Olá! Bom, a pesquisa se intitula Cadê a comida que estava aqui? Análise da insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 na população vulnerável do Distrito Federal, desenvolvida pela professora doutora Dayane da Costa Mainar e, por mim, Lohane Freire de Holanda. Contextualizando, quando a Organização Mundial da Saúde afirmou, no dia 11 de março de 2020, que a doença causada pelo coronavírus, a Covid-19, foi considerada uma pandemia, algumas medidas de prevenção tiveram que ser adotadas, entre elas o isolamento social. Entretanto, esse isolamento afeta diretamente a questão social e econômica dos países. Em especial no Brasil, os públicos mais sensibilizados com essas medidas foram as famílias de baixa renda, as mães-chefes de família e os trabalhadores informais, que apesar de terem acesso a alguns auxílios governamentais, a renda familiar não foi o suficiente para acompanhar o aumento dos preços dos alimentos durante esse período. Quanto à metodologia, o estudo foi aplicado em duas creches na região administrativa da estrutural no Distrito Federal e conteve três etapas, entre elas a coleta de dados, que compreende a escalebia, um instrumento de classificação de segurança alimentar, as oficinas de intervenção e a reavaliação. Na primeira fase, com o objetivo de classificar a segurança alimentar, aplicou-se um questionário que contém 16 perguntas e incluía fatores como a renda mensal, se a pessoa recebia ou não o auxílio governamental e a escalebia. Obtivemos 95 respostas. Na creche 1, obtivemos 29 respostas e na 2, 66 respostas. Continuando em relação aos resultados, observamos que a maioria do público aferido se enquadra em algum tipo de segurança alimentar. Na creche 1, representando 83% e na creche 2, 92% dos entrevistados. E a insegurança alimentar prevalente foi a leve em ambas as creches, com 31% na creche 1 e 48% na creche 2, sendo assim a preocupação de falta de alimentos no futuro. Não podemos desconsiderar também os outros tipos de insegurança alimentar, que seria a moderada e a grave, que na creche 1, a moderada teve um percentual de 28%, na creche 2, 30%, e a grave, na creche 1, 24% e na creche 2, 14%. Quanto aos resultados, entre as perguntas da escalebia, tivemos 4 em especial que obtiveram um percentual maior que 50% nas respostas. A primeira se tratava sobre a preocupação dos alimentos acabarem antes que pudessem comprar. Na segunda, quando a falta dos alimentos já era uma realidade. A terceira, quando os moradores do domicílio ficavam sem dinheiro para ter uma alimentação saudável e variada. E a quarta, quando os moradores do domicílio comeram apenas alguns alimentos que ainda tinham, porque o dinheiro acabou. Quanto às oficinas de intervenção, nós tivemos o Teatro das Frutas, a construção de uma horta vertical, a oficina Monte-Seu Lanche, e finalizando com a oficina de como lavar as mãos. A oficina Monte-Seu Lanche foi mais voltada para os pais e responsáveis dos alunos das creches. Quanto à reavaliação, o Teatro das Frutas teve uma boa interação com as crianças, introduzindo novas frutas e hortaliças no cotidiano delas. A horta vertical obteve alguns desafios em relação à implementação, quanto à manutenção e infraestrutura. A oficina Monte-Seu Lanche, que foi mais voltada para os pais, tocamos nos pontos mais relevantes que fornecessem uma alimentação saudável para as crianças em casa. E também tivemos a distribuição de um livreto, que teve uma boa repercussão entre os responsáveis, com receitas saudáveis que fossem acessíveis para as famílias. E a oficina de como lavar as mãos, que como estamos diante de uma crise sanitária, foi de suma importância. Em conclusão, em síntese, a insegurança alimentar é uma conjuntura prevalente em ambas as creches, sendo a insegurança alimentar leve a mais frequente, entretanto, as outras não podem ser desconsideradas. E, diante desse cenário, reflete uma assistência insuficiente governamental e também uma renda insatisfatória para suprir as necessidades básicas das residências. Obrigada!